Oi meninas, feliz ano novo, para quem eu não falei ainda, sejam bem vindos ao primeiro tutorial do blog de 2013 A gente não conseguiu gravar um tutorial antes porque a Femarley está com uma conjuntivite assim há dias já E eu estava com uma super alergia nos olhos, já contei para vocês no blog que eu tenho alergia a esmaltes Então não são todas as marcas, todos os produtos que eu posso usar Acabei usando uma acetona que eu não sabia, que não podia usar e me deu uma mega alergia Então, tuto, é que eu fiz esse look para vocês, mas eu nem posso usar ainda os cílios postiços Por isso que a gente demorou um pouquinho de gravar Agora que eu estou um pouquinho melhor, eu vou gravar esse primeiro tutorial para vocês Que eu estava bem ansiosa por fazer, confesso Porque é o turquesa, que é a cor de 2013, como vocês já sabem É a cor que vai dominar tudo relacionado à moda este ano Não só roupa, não só maquiagem, mas decoração, enfim Tudo vai ter turquesa esse ano Então, se você gosta da cor, se você curte, esse é o tutorial ideal para você Porque ele é super fácil de fazer Vocês vão perceber que não tem nada de difícil nele Você pode usar de dia, você pode usar na noite Pode usar para uma ocasião mais glamourosa Pode usar para algo mais tranquilo Pode carregar mais cor, pode usar um pouco menos dramática Enfim, ele tem infinitas possibilidades aí Que você pode desfrutar, seja loira, morena, ruiva Cabelo longo, cabelo curto Pele um pouquinho mais escura, pele um pouquinho mais clara Tá? Então eu espero que vocês curtam bastante E vamos lá, me acompanhem no tutorial Para essa maquiagem eu vou usar as minhas duas paletinhas de 88 cores da Costal Scents Que primeiro é essa neutra Que eu vou usar especificamente aí para iluminar a sobrancelha O cantinho interno dos olhos Mas também para marcar o meu côncavo Tá? Então eu gosto bastante dela para esses efeitos aí E a outra, também de 88 cores Só que a colorida Onde eu vou usar especificamente os tons aqui Mas esse tom especificamente De verde Ou melhor, que é o turquesa Uma cor que está em alta É a cor deste ano Para fazer esse look Tá bom? Primeira coisa que você tem que fazer aí É colocar esse durex Deixa eu dar um zoom aqui Para você ver melhor Tá vendo? Eu coloquei um durex aqui Bem no cantinho Do meu olho Tá? Por que eu fiz isso? Porque eu quero que ele fique Quando eu esfumar E marcar todo o lado externo Eu quero que ele fique assim, ó Bem certinho Como esse olho aqui Tá vendo? E bem inclinadinho Para cima Então às vezes pode acontecer De na hora que você está fazendo Ou esfumar demais Ou sair sombra demais Então é legal Você fazer isso Fica aí uma dica Porque você vai perceber Depois quando eu tirar Que vai ficar uma linha Bem certinha Se você quiser Você pode até esfumar Para não ficar uma linha Tão correta Para ficar mais natural E o que sobra assim De pó Ou qualquer coisa Que caia da sombra Depois é só você limpar Ou passar de novo O corretivo aqui embaixo Ou de repente Antes mesmo de aplicar a sombra Você pode colocar mais pó Nessa região Porque aí caindo o pó da sombra É só limpar Com o pincel vassourinha Tá bom? Então vamos começar Eu já apliquei um primer Nos meus olhos Mas nesse momento Eu vou aplicar O meu jumbo da NYX Esse branquinho Tá? Eu gosto sempre de aplicar Esse jumbo Quando eu vou usar Uma sombra mais colorida Que é o caso da turquesa Tá? Eu acho que fixa mais E também porque Se vocês repararem O canto interno do meu olho Ele está branquinho Tá? Então ajuda a fixar Depois a sombrinha branca Que eu vou colocar por cima Só na pálpebra móvel Do canto interno Até o final da sombra Não precisa ser muito Se você perceber que subiu Limpa o excesso Agora eu vou com um pincelzinho Desfumar Esse meu é o E40 da Sigma Tá? Um pincel fofinho Desfumar Eu vou na minha palhetinha neutra Escolho um tonzinho De marrom Um pouco mais escuro Que a minha pele E eu vou marcar O meu côncavo Tá? Só no ossinho Aqui E levo pra dentro Até mais ou menos A metade Agora eu venho Com um pincelzinho Menorzinho De aplicar sombra Nessa mesma palhetinha neutra Eu tenho um tonzinho De branco E eu vou passar Em toda a pálpebra móvel Especificamente No cantinho interno Você pega um pincel De aplicar sombra Esse meu É o E55 Da Sigma Tá? E aí você vem Naquele tom turquesa Maravilhoso E aí você vai colocar No canto Do canto externo Da tua pálpebra móvel Até mais ou menos A metade Somente na pálpebra móvel Um pouco mais Eu adorei que essa cor Tenha sido escolhida Como a cor desse ano Porque eu acho Uma cor linda Ela é bem verão Mas ela também Vai muito bem Com todas as outras Estações do ano E é uma cor Que facilita Não só na roupa Ou na maquiagem Mas é linda Pra decoração Da tua casa Pra decoração De outros ambientes Enfim É uma cor Super luxuosa Super glamourosa Então eu tô Realmente encantada Com essa escolha Achei que foi bem assertiva Bom, feito isso Fomos até a metade Com esse turquesa Agora a gente vem Com o mesmo pincelzinho De esfumar Lá do início E vamos com um pouquinho De sombra preta Só no cantinho externo Aqui E esfumamos um pouco Tá Esse look É bem fácil de fazer Gente Super fácil E para as que não As que não gostam De ousar tanto Né Tem medo de abusar De cores Aí Ele é uma ótima opção Tá E é super simples De fazer Fica bom Numa branquinha Na moreninha Na ruiva Nas loiras Nas olhos claros Olhos escuros É ótimo Se vocês repararem O durex Me permite Sair da linha Normal Sem sujar Aonde eu não quero Que vá sombra Pronto E se eu quero Nesse momento Eu já posso Tirar o durex Tá E aí ó Perceberam Fica bem certinho A linha Tá Vou dar um zoom Para vocês olharem Tá Só preciso tirar O excesso Aqui ó Né Que cai A gente faz isso Agora Já tirei todo o excesso Aqui Então agora eu vou iluminar Abaixo da sobrancelha E preencher Para a gente terminar Toda essa parte de sombras Aqui com o meu pincelzinho Chanfradinho Eu venho com uma sombrinha marrom E preencho as sobrancelhas Agora eu posso usar Aquela mesma sombrinha branca Do canto interno dos olhos Para iluminar Tá Venho depositando também Até um pouco embaixo Posso descer E agora eu vou arrumá-la Com o famoso gel Rímel incolor Da Avon Ou gelzinho de sobrancelha Se você tiver Que é melhor ainda Porque não resseca as sobrancelhas O que você tiver aí Pronto Eu agora vou passar Um delineador Vocês sabem que eu prefiro Muito mais o delineador em gel Acho que é Muito mais bonito Dá para esfumar Enfim Já expliquei isso Em outros vídeos para vocês Mas hoje eu vou usar O delineador líquido Porque eu quero que fique Com uma leve sensação De brilho Tá Então Meu delineador líquido Esse é da Dior E vamos Dô uma esticadinha aqui Para ficar um traço Bem perfeito E vamos passando Não é necessário O delineador É que eu acho Que fica mais bonito Mas se você não gosta Não sabe passar Ou não quer Fique à vontade Um pouquinho a mais É um traço fino E bem rente aos cílios Vou até o canto interno Tá Uma sugestão muito legal É passar O delineador Na linha d'água Tá Tanto inferior Como superior Tá Mas Isso se você não usa Lente de contatos Tá Porque se como eu Você usa lente de contatos Isso vai te irritar Então por isso Que eu vou passar O lápis normal Lápis preto Se você quiser Aí fica a sugestão Do delineador Fica bem legal também A Femarli Inclusive já até fez um vídeo Acho que foi o de final de ano Com essa dica Tá É muito legal Como eu já expliquei Eu infelizmente Ainda não estou podendo Utilizar cílios postiços Então por isso Que eu vou passar Só o rímel Mas se você quiser usar Se joga Esse é o momento Tá Eu vou apenas Colocar o meu cílio posti Meu Tô louca gente Minha máscara de cílios Essa é da L'Oreal Que inclusive Dá um efeito Super legal Parece até as vezes Que eu tô de cílios postiços E é um efeito natural E esse é o nosso look final Espero que você tenha gostado Se você gostou Você já sabe Clique em gostei pra nós Se inscreve no blog Porque aí você não precisa esperar Que necessariamente a gente poste lá no blog Pra você saber do novo vídeo Por aqui O YouTube já te avisa E você vê Antes de todo mundo Tá E fica sempre atento a alguma novidade Se você quiser Se você quiser que a gente grave Algum vídeo específico Por favor Escreve pra gente Pede que a gente faz sim A gente não quer só gravar O que a gente gosta Ou o que a gente acha legal Como eu já disse antes Esse blog é um blog super participativo Então pra gente É até melhor E a gente quer isso Que você participe Que você peça Aquilo que você quer ver aqui Então Já sabe Qualquer tema Qualquer assunto Qualquer make diferente Qualquer outra coisa Enfim Que você queira que a gente grave Ou que a gente comente no blog É só pedir Que a gente faz Um super beijo Até o próximo tutorial